O Superior Tribunal de Justiça afastou a condenação de um laboratório farmacêutico em razão da morte de um paciente que usou um anti-inflamatório fabricado pela empresa. Por unanimidade, os ministros da terceira turma do STJ aceitaram o recurso especial de uma empresa farmacêutica e afastaram condenação por danos morais. A empresa teria que pagar mais de R$ 600 mil à família de um paciente que utilizou um medicamento fabricado pelo laboratório e morreu por complicações de uma insuficiência renal. A esposa e os filhos do paciente alegam que o homem começou a apresentar problemas renais depois do início do tratamento com um anti-inflamatório produzido pela empresa farmacêutica e que o médico que atendia o paciente acreditava que a complicação poderia ter ocorrido por causa do medicamento. A Justiça Paulista condenou o laboratório a pagar danos morais à família por entender que a empresa foi responsável pela morte do homem e que, nesse caso, é irrelevante o fato de que os riscos do uso do remédio estivessem previstos na bula. Mas o relator do recurso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, concluiu que os laudos técnicos mostram que não houve relação entre a ingestão do medicamento e a morte do paciente. O ministro ressaltou também que, pelo Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao usuário quando coloca no mercado um produto defeituoso. Mas, nesse caso, o ministro lembrou que todo o anti-inflamatório possui como reação adversa a possibilidade de desenvolver doenças renais graves, o que foi informado na bula do medicamento. Este especialista em defesa do consumidor explica o que um paciente ou familiar deve fazer caso passe por uma situação parecida. O procedimento é prova, tá? Então, teve, vai ao médico. Se o médico falar que foi por causa da ingestão e isso ficar comprovado, você pode fazer um boletim de ocorrência, pedir um delegado que te encaminhe ao IML, onde você vai ser periciado, é uma perícia isenta, que é do Estado, e conforme o resultado da perícia, você promove a ação.